Aqui, 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 ó. Aê, o sitezão da EBAC. No link na descrição ou no comentário fixado, vocês encontram lá, caso você esteja procurando algum curso profissionalizante. Fala, Funky, que tal trazer umas lives jogando GTA V? Já se prepara para o GTA VI, hein? Vou GTA V, mano. De novo, cara? Pô, mais uma série, mano. É complicado, né, cara? Eu não jogaria o GTA V de novo, né? Porque eu já tenho duas séries do jogo no canal e tal. E aí, agonezada, youtuber. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Eu tô aqui hoje, aqui em casa, curtindo um pouco uma televisão com a minha esposa. Ela tá aqui atrás, se produzindo, usando uns bagulho estranho na cara. Mas eu confesso que esse pai eu até jogaria o GTA IV de novo. É, até que esse pai eu jogaria. Esse pai eu jogaria. Talvez. Talvez. Não sei quando, mas talvez. Pô, o Red Dead 2 eu vou jogar de novo. Com certeza absoluta eu vou jogar de novo o Red Dead 2. Assim, ó, a vontade vem voltando aos pouquinhos. Ainda não tá lá ainda, tá ligado? Mas uma hora, assim, ó. Uma hora eu vou falar. É agora. É agora. Eu vou jogar de novo o Red Dead 2. Pra mim, o Red Dead 2 é um jogo que se joga uma vez a cada trocentos anos. Porque, se não, não se torna mais especial aquela experiência, tá ligado? Eu fui impactado bastante pelo jogo. Tipo, eu joguei aquilo e pensei, tá, jogarei com certeza de novo, mas... Daqui a muitos anos. Seis anos... É! Seis anos já, né, mano? Tipo, quase seis anos. É verdade. O Red Dead 2. É impressionante. Grande Rego reto? Seis anos e não lançaram um jogo do mesmo nível até hoje. Ah, é complicado, né, mano? O jogo é... É muito à frente, né, cara? Pô, Red Dead 2. Caraca. Difícil bater aquilo. Vamos ver com o GTA 6 como é que vai ser, né? Quem sabe? Mod gráfico, quando for jogar o Red Dead 2... Então, a minha opinião sobre mod gráfico é a seguinte. Depois de jogar o GTA 5 com mods gráficos, eu percebi o seguinte. Tu não tá botando mods pra melhorar o visual do jogo. Tu tá botando mods pra dar uma cara diferente. Entendeu? E se eu fosse fazer isso no Red Dead 2, não seria pra melhorar os gráficos. Seria pra dar uma cara diferente pro jogo. O que eu não acho que seja tão necessário. Porque o jogo... É lindíssimo, né, mano? E se eu fosse jogar de novo, eu jogaria no PC. Ele pode não ser super lisinho no PC e tal, mas eu jogaria no PC. Ah, pelo menos 30 frames vai... Vai rodar, né? Porra. E se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu não sei se eu fosse jogar de novo, eu 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 sei se eu fosse Obrigado.